Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição de Sabores e Lembranças, um espaço para quem gosta de culinária e também de um bom bate-papo. Sabores e Lembranças é uma realização do Jornal Cruzeiro do Sul, com patrocínio da Nutrifan e do Taust Supermercados. Nesta série especial, nós destacamos as receitas dos frequentadores do Clube do Idoso e da Chácara do Idoso, mantidos pela Prefeitura de Sorocaba. E hoje, quem está conosco é a Dona Maria Luísa Guimarães Lene, que vai ensinar para a gente uma receita de cufa, ideal para as festas natalinas. Seja bem-vinda, Maria Luísa. É um prazer recebê-la aqui. O prazer é meu. E nós estamos, assim, ansiosos pela sua receita. Obrigada. Que bom. Então, olha, eu vou relacionar os ingredientes que você vai precisar para fazer essa cufa que a Dona Maria Luísa... Que é a Maria Luísa, né? Que a Maria Luísa vai nos ensinar hoje. Para a massa, você vai precisar de 3 ovos, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 xícaras de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, gotas de essência de panetone na massa. E daí, essa parte da massa, assim, bate tudo na batedeira e acrescenta a essa mistura. 100 gramas de uvas passas sem caroço, 100 gramas de frutas cristalizadas, 100 gramas de nozes picadas e essência de panetone. E daí, só que o segredinho, qual é? Tem um segredinho. É deixar ela de molho. De molho. De molho no anisete ou martini. Com as gotas de... Com as gotas da essência do panetone. Se possível, de um dia para o outro, né? Ah, sim. Então, você deixa lá. E daí, na hora de preparar, a gente vai contar o outro segredinho. Maria Luísa tem um monte de segredinho. Vamos começar, então? Vamos. Aí você vai precisar... Então, aqui é só espalhar a farinha de trigo, né? Ah, esse é o segredinho. É. O outro segredinho. São duas colheres, né, de farinha de trigo. De farinha para não descer as frutas. Para as frutas não ficarem só embaixo, né? Embaixo. Daí ela espalha todinha, né? Olha só. Só para dar um toquezinho. Aí, deixa de lado e continua a recidinha. E continua. Então, agora vamos, então... Vou pôr a farinha, né? A farinha. Ah, você mistura tudo, tudo. Não tem nada aquela coisa de ficar... Não, não, não. Bate o ovo, bate isso, bate aquilo. Os ovos, a manteiga, que é duas xícaras de leite, açúcar. Também está tudo medidinho, pode... Duas xícaras, né? Isso. A essência, que vai um pouquinho na massa e um pouquinho... Uma colher, mais ou menos, né? Agora... É só bater. Agora é só bater, né? Só bater. Isso. Só vou pôr o permento. Pronto. Prontinho. Agora acrescenta as frutas que estavam lá, já... Marinaram, tá certo? Falar marinaram? É, marinaram. É, né? É. Com um anisete, um rum, né? Martini. Eu pus martini. Martini. Pode pôr as nozes. Pode pôr as nozes. Me diz quanto que vai colocar. Melhor, né? Tá bom. Muito. Pronto. Só pôr na assadeira. Agora, põe na assadeira. Põe na assadeira e coloca a farofa em si. Aí vamos preparar a farofa. Olha aí. Com a massa bonita. Bonita mesmo. E cheirosa, né? É. Então, agora vamos separar, então, de ladinho pra fazer a nossa farofa, né? Aí vai... Cadê a canela? A canela. Muito bem. Que cheiro, hein? Essa daí é uma receita que você costuma fazer no final de ano, no Natal. Faz 30 anos que eu faço isso. 30 anos? 30 anos. Poxa vida. Canela, as passas. Aqui tem o açúcar, né? Que vai na... É. E a farinha, mais, né? Essa farofinha fica divina, né? Divina. A farinha. Isso. Manteiga. Óleo já foi? Uma colherzinha só de óleo. Uma colherzinha só de óleo. Aí. Então, eu vou relacionar pra você agora o que você precisa pra fazer essa farofinha que a gente tá fazendo. Um pacote de canela em pó. Três colheres de açúcar. Uma colher de óleo. Uma colher de manteiga. Cinco colheres rasas de farinha de trigo. Cem gramas de uvas passas sem sementes. Cem gramas de frutas cristalizadas. E cem gramas de nozes. O processo é assim. Com a massa ainda cru, né? Cru. Põe em cima. Põe em cima essa farofinha. Licença. Mas ela não cai, não entra dentro da massa, né? Não. Porque ela é uma farofa. Ela fica em cima, né? E o nosso, a nossa cufa já está aqui, né? Nosso bolo com a farofinha. Então, vamos levar pro forno agora. Vamos conhecer agora o objeto afetivo. Aliás, os objetos afetivos, né? Que a Maria Luísa trouxe pra gente. Vamos falar primeiro desse aqui, Maria Luísa? Que história que tem? Esse daí era da minha nona. Da sua nona. Da minha nona. A bomboniere. A bomboniere. E as xicrinhas. Que parece uma casca de ovo. Ah, a xicrinha também era da sua nona. Era da minha nona. Ficou pra minha mãe. Certo. Daí minha mãe faleceu, ficou pra mim. Lindo. E você falou minha nona, então, da onde eu entendi que você tem descendência italiana. Eu tenho. Minha nona, meu nono. Quem veio da Itália? Sua nona? Minha nona. Sua nona. É, minha nona e meu nono. Que maravilha. Então, vamos tomar bastante cuidado com o objeto afetivo da Maria Luísa pra pegar a nossa cufa, que já está pronta, né, Maria Luísa? É. Olha que bonito. Está bonito, né? Olha só, ele está com uma... Vou cortar uma tirinha inteira, né? Hum. Então, aqui está a nossa cufa, né? Muito linda, que ficou. Saborosa, cheirosa. E, assim, encerramos mais uma edição de Sabores e Lembranças, agradecendo a presença da Maria Luísa Guimarães Lene, que trouxe pra gente uma receita deliciosa de cufa, que você pode utilizar aí nas festas de final de ano. Você pode ver outras receitas em nosso hot site, no portal do Jornal Cruzeiro do Sul. Sabores e Lembranças, tem o patrocínio da Nutrifam e do Taust Supermercados. Maria Luísa, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar com a gente essa receita. Está com cheiro de Natal. Está com cheiro de Natal. E até o próximo programa. E até o próximo programa. E até o próximo programa. E até o próximo programa.